Beira Reis Foi erguendo as nossas vozes Que a gente combinou Não há segredos entre nós Tudo fazemos hoje Não há nada pra depós E quando um gajo já tava tranquilo Nem pico mas havia no cubico Dei muito pra honrar o compromisso Contigo era bem melhor um chilo Mas algo em ti mudou Mas pra ti tá melhor Não fiz Não fiz Então fala, fala Fala, fala Se eu deixei te dar amor Não foi ilusão eu sei Contigo até estava bem Mas algo mudou O amor se esfriou Ou não funcionou Ainda lembra o nosso Tô com dois No bairro no cubico E quando um gajo E quando um gajo já tava tranquilo E quando um gajo já tava tranquilo Nem pico mas havia no cubico Não foi ilusão eu sei Fala, fala Fala, fala Fala, fala Fala, fala Encosta Encosta e fala Se eu deixei te dar amor Fala, fala Fala, fala Se eu deixei te dar amor Fala, fala Fala, fala Se eu deixei te dar amor Fala